A primeira coisa que você perde no meio da tempestade, seja carro, avião, navio, o que é que você perde? Visibilidade. Você não pode mais confiar naquilo que você vê, porque você não vai ver nítido um palmo além do nariz. O que você enxerga é o vento que está trazendo água, você ouve um som assustador, mas você não consegue manter o ritmo, você tem uma tendência a parar, a regredir, ou então ficar desnorteado e perder a direção. Aqueles discípulos, o que é que eles estavam enxergando? Onda alta, vento forte, sentindo o vento bater forte no rosto, o barulho assustador do vento com a onda, eles viam o barco, a fragilidade do barco, aí vem a ansiedade. Eles já se viam afogados, eles já se viam como náufragos, eles já viam o prejuízo do barco em pedaços, tudo isso. A nossa mente é muito rápida. Quem nunca antecipa problema? E assim também, talvez quando você, nesse ano de 2021, você já está antevendo uma destruição, mas o Senhor está falando, não confie nos teus ouvidos na hora da crise, não confie nos teus olhos, confie nos meus olhos. Confie no que eu falo, na minha boca, na minha voz, eu disse vai para o outro lado, eu não disse fique náufrago no meio do mar.